A municípia apresenta uma tendência de redução da atividade que não tem conseguido inverter e que tem de ser reavaliada em termos futuros. Dos aspectos críticos a relevar, constatamos a redução significativa da atividade core da municípia, sem perspetivas concretas da sua recuperação, para além do propósito de recuperar as encomendas dos sócios, propósito este que está na origem da sua criação. Em termos económico-financeiros, a municípia apresenta ganhos operacionais que totalizam 2.730.000 euros contra 3,230.000 euros em 2021 e 4,340.000 euros antes da pandemia em 2019. Verifica-se uma redução drástica da atividade e dos respectivos rendimentos e os consequentes e elevados prejuízos registados. Os resultados líquidos foram negativos na ordem dos 1.050.000 euros, representando quase 50% dos rendimentos. Em 2021, os resultados foram de 35.882 euros positivos. Os gastos com o pessoal cresceram 26% relativamente ao ano anterior e representam cerca de 41% do total de gastos operacionais. Os fornecimentos e serviços externos pesam em 2022 39%, reduzindo em relação a 2021, que eram de 51%, devido também à redução da atividade. O prazo médio de pagamentos aumentou de 184 dias, superior ao de 2021, que era 152, e o prazo médio de recebimentos diminuiu de 389 dias em 2021 para 232 dias em 2022. Por outro lado, o relatório do parceiro fiscal único refere, de uma forma geral, que o relatório reflete adequadamente as atividades desenvolvidas e a situação económica ou financeira da municípia, bem como constata o cumprimento de requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor. No entanto, é relevado um ênfase relativamente ao acréscimo de custos no projeto Erdoates de Nampula, conduzido pela municípia de Mozambique por alteração das proporções de responsabilização a desfavor da empresa, num valor de 272 mil euros. Contudo, o município mantém sensivelmente a mesma autonomia que lhe falculta em tempo adequado para uma eventual recuperação, se for essa a conclusão de uma avaliação estratégica do seu futuro empresarial. Tendo em consideração o acima referido, recomenda-se uma estratégia adequada de recuperação de clientes e de volume de negócios, uma política adequada de redução de custos, uma avaliação económica ou financeira da atividade da empresa a prazo, uma análise das tendências no campo da inovação tecnológica onde o âmbito e objeto de trabalho da empresa se insere em virtude da existência de novas soluções tecnológicas que existem atualmente. Gostaria ainda de salientar que em termos globais são muitos riscos associados aos aspectos críticos referidos em comparação com o previsto nos diversos planos de atividades e orçamento e que são a elevada dependência de novas atividades com uma tendência de execução baixa e um elevado esperado muito abaixo e um resultado esperado muito abaixo, vulnerável de atuações na previsão de receitas para menos e de gastos para mais. Ao longo dos vários anos a fiabilidade da informação que nos é dada, que são intenções, não se tem vindo a confirmar, revelando-se um problema a gerir pela Câmara Municipal do Euras como seu acionista maioritário. A Câmara Municipal do Euras deverá ponderar e fazer um alerta em Assembleia Geral da Empresa, uma vez que tem sistematicamente apoiado a sua atividade, não sendo acompanhada pela maioria dos seus outros acionistas no esforço, em que muitas vezes não pagam a quota nem contratam os serviços. Valerá a pena fazer uma reflexão estratégica sobre a empresa, que já foi diversas vezes dito pelo Partido Socialista, nomeadamente sobre o seu objeto social, estratégia operacional, a sua viabilidade, ao mesmo tempo que esperamos pelos resultados da auditoria em curso. Muito obrigada.